Vila Belmiro, Santos e Palmeiras para o amigo da Band em todo o Brasil. Todo mundo já sabe que o Santos está querendo a vitória para ficar em primeiro lugar no geral do Campeonato Paulista da primeira fase. O que garantiria a ele mandar os jogos até o final, se continuar, né, aqui na Vila. De uma vitalidade, né, Pelini já se foi. E vá com Deus. Começa o grande clássico aqui na Vila. Olha, Giovani, outro bom jogador, hein. Levantamento feito pelo Giovani, bola perigosa, fica dentro da grandeira, voltou para o Giovani, vai bater de pé esquerdo, não bateu não, virou para o Santos naquela virada. O Bruno caiu, defendeu para a equipe do Palmeiras. Thiago Ribeiro, levantamento do Thiago Ribeiro, foi lá para o lado direito, vai chegando a equipe do Santos na marca dos 14h30. Olha só, sozinho, vai fazer na rede, pelo lado de fora, mas o Bandeirinha dava posição irregular. Deu posição irregular, deu toque, deu tudo o que tinha direito, deu toque. Esse Bandeirinha, esse Bandeirinha aí, é o Danilo Maniz. É porque condição legal ele tinha, viu companheiro? Bom lance do Leandro, continua, bom lance, Valdívia, que bola tocada pelo Valdívia, Allan Kardec. Chegou o Palmeiras, Bruno, Juninho, mata no peito, vai encher o pé, cruzamento feito, a bola é colocada pela linha de fundo. Davi Brás, botou um escanteio para a equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo, chegou bem. O Juninho, quando matou no peito, ele perdeu um pouquinho de ângulo, essa que é verdade. Mas, de qualquer maneira, escanteio pelo lado esquerdo para a equipe de Parque Antártica. É o S, eu vou dizer uma coisa a você, vai. Se eu ver na cabeçada, maravilhosa, feita pelo Neto. Gol é do Santos! Ativamente, topou a cabeça no canto direito do goleiro Bruno. Abra o marcador da vida famosa, Neto Neto. Um para o Santos, zero para o Palmeiras. Meu caro Neto! Olha, Luciano, o primeiro é o seguinte, ele subiu no quinto andar em cima do Marcelo Oliveira, não foi absolutamente nada, gol legal. O Neto esteve aqui nos donos da bola, que por sinal, audiência é muito boa a nossa durante a semana toda. O Neto que vem do Guarani, é da Pavuna, lá do Rio de Janeiro, fez um golaço. Leandro, Bruno, para o Valdívia, veio por dentro, cortou Bruno, bateu para o gol, espetacular! Aranha! Tem a impressão que ela chegou a bater na trave, ou se foi a mão só do Aranha. Recuperação do Alain Santos. E agora o passe é sensacional, Thiago Ribeiro vai invadir a grande área, invadiu! Gol! É do Santos, é do Santos! Que descida rápida que controle de bola! Mesmo com a chegada do Múcio, ergueu a cabeça, meteu no canto do oito do Bruno! É do Santos, dois a zero, um golaço na vila, Neto! Ó, primeiro é o seguinte, né? Esse menino Geovânio, eu não sei se ele vai ser craque, Luciano, mas que ele tem tudo pra ser um craque, eu não tenho dúvida. Esse que tá fazendo o gol, Thiago Ribeiro, esse aí, o Palmeiras não quis, o Corinthians não quis, o Corinthians quis o Emerson, o Corinthians quis o Danilo, o Corinthians quis o Ibson, o Palmeiras quis outros jogadores, quis o Bruno César, que não tá jogando nada. Cobrança para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras se fizer um gol nesses primeiros cinco, dez minutos, vai botar fogo no jogo, hein? Olha a sobra, olha a sobra, pro Palmeiras, fez a volta, bateu o Lúcio, defendeu bem colocado o goleiro Aranha, defendeu no canto direito. É o Lúcio que vai bater, hein? Não, não, é o Bruno, bateu no cantinho, no cantinho do Aranha! Tiro de meta para a equipe do Santos. Tá na Bande, tá na Copa. Do que a equipe do Palmeiras, olha aí. Olha o Palmeiras, olha o Palmeiras, ele bateu no gol do César Aranha! Que defesaça do Aranha, fechou o gol, hein, Palmeiras, Juninho. Ficou caído, hein? Ficou caído, a partida paralisada. A partida é paralisada, fica estatelado, hein? A impressão até que tá meio desacordado o jogador do Palmeiras. Olha lá. Será que desmaiou? Valdívia, boa abertura do Valdívia. Chegou o time do Palmeiras, cruzamento, Aranha! Tocou e a complementação é do Bruno Pérez. Pena linha de fundo, escanteio para a equipe do Palmeiras. Palmeiras tá procurando o gol na Vila Famosa, hein? Alan Santos. Boa bola enfiada, boa bola enfiada, cruzamento é ótimo, Bruno saiu bem. Se o Palmeiras fizer o gol, pode entrar no jogo, certo, Luciano? Certo, Alan Kardec na boca do gol, o gol tá aberto, Alan Kardec bateu. Aranha, salvo o Santos! Aranha, salvo o Santos! O torcedor do Palmeiras já tá comemorando o gol do Alan Kardec. Impressionante o reflexo e a velocidade na volta do Aranha. Que número 31, é isso? 21. 21. O Aranha caiu dentro do gol ali, mas houve um rebou ali, né? É. Entrou com os dois pés em cima do goleiro. E o hábito, a tentativa de fazer o gol, né? Valdívia. Chegou, pertinho da grande área, na esquerda, Juninho. Vai cruzar, torcedor do Palmeiras quer pelo menos um golzinho. Levantamento do Juninho na boca do gol, toque de cabeça. O Palmeiras quer pelo menos um golzinho, e saiu na cabeçada. O Alan Kardec fez o gol para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, dois santos, né? O Alan Kardec foi buscando em cima. É, já não é a primeira vez que ele cabeceia com o Biripo, né? O Alan Kardec é muito bom jogador. O Palmeiras precisa ou renovar, comprar esse menino, ou renovar o empréstimo dele com o Benfica, que já está terminando. É um jogador de muita qualidade, subiu no terceiro andar, cabeçou ao chão, e aí o Aranha não teve como defender. Pruninho levantou na boca do gol, olha o toque de cabeça, livre, 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 o Patrick botou para fora. Estava sozinho, agradeceu o cruzamento, tinha condição legal, olha onde ele botou essa bola. Se ele cumprimenta, né? Como diz o Neto, se ele bate e testa para o campo, era gol do Palmeiras, Neto. Aí o Santos, tá aí o Santos, quando a zaga do Palmeiras apasta. Lúcio, acaba, acaba na vila. Ganha o Santos, é líder do campeonato, 2x1 contra o Palmeiras.